Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco no Paraguai da reunião de cúpula do Mercosul. Vamos então conversar com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto. Olá, Ney, é com você. Oi, Thaísa, bom dia a todos. Pois é, Thaísa, o presidente Michel Temer embarcou por volta das 9 horas na base aérea de Brasília e a previsão é de que chegue agora às 10 horas em Assunção, no Paraguai. Ainda pela manhã, o presidente vai participar da sessão plenária dos líderes dos países que compõem o Mercosul na sede da Comebol, na capital paraguaia. A previsão é de que o presidente retorne ainda hoje aqui para Brasília. O Mercosul é presidido atualmente pelo Paraguai. Além do Brasil e do Paraguai, também integram o grupo, a Argentina e o Uruguai. A Venezuela está suspensa. E a repórter Luana Karen já está em Assunção e tem mais detalhes sobre esse encontro dos líderes dos países do Mercosul. Vamos acompanhar. Entre os temas a serem debatidos na 52ª Cúpula de Presidentes do Mercosul, está a adoção de uma agenda digital para tratar de comércio eletrônico, segurança de dados e de comunicações. É preciso regular, por exemplo, a validade de um documento digital nos quatro países do Mercosul. Os chefes de Estado de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai também devem avançar na eliminação de barreiras que dificultam o comércio regional, modernizando os regulamentos e dando mais eficiência ao bloco. No campo externo, os presidentes vão tratar das negociações com a Aliança do Pacífico, grupo formado por México, Chile, Colômbia e Peru. A ideia não é fazer novos acordos comerciais, mas avançar na consolidação dos acordos já existentes e na identificação de oportunidades e até de possíveis obstáculos que possam ser removidos para melhorar a relação entre os blocos latino-americanos. Outro tema importante do Mercosul é o acordo com a União Europeia. A esperada troca de propostas comerciais entre os dois blocos pode acontecer ainda este ano. Há também negociações do Mercosul com o Canadá e Coreia do Sul e com o EFTA, grupo que reúne países do norte europeu. Ao final da reunião, o Paraguai vai passar a presidência temporária do Mercosul para o Uruguai, que ficará no comando pelos próximos seis meses. O presidente Michel Temer chega aqui à Assunção por volta das nove da manhã, dez horas no horário de Brasília. Participa da cúpula dos chefes de Estado e de almoço oferecido pelo presidente paraguaio Horácio Cartes. Temer retorna ao Brasil no final do dia. De Assunção, no Paraguai, Luana Karen. E vamos falar agora do saque das cotas do PIS-PASEP que começa hoje. E nesta primeira fase tem direito ao benefício os trabalhadores de instituições públicas e privadas com idades de 57 a 59 anos e que contribuíram com o PIS ou PASEP até 4 de outubro de 1988. Mais de R$ 39 bilhões vão ser liberados pelo governo federal. E por uma rede social, o presidente Michel Temer divulgou um vídeo em que destaca que os recursos vão beneficiar a milhares de famílias e também movimentar a economia. Vamos assistir agora a esse vídeo. Trago uma boa notícia para milhares de famílias brasileiras. Acabo de autorizar a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a entregarem para você, trabalhador, um dinheiro que é seu e que estava retido no fundo do PIS-PASEP. Se você trabalhou com carteira assinada de 1971 a 1988, vai poder sacar o seu saldo e quem tem direito ao PIS e possua conta na Caixa vai receber sua parte direto na própria conta. Quem tem direito ao PASEP e possui conta no Banco do Brasil também receberá o crédito direto na conta. Todos os brasileiros que tiveram carteira assinada em algum período de 1971 a 1988 podem procurar essas instituições para saber como fazer o saque do PIS-PASEP. Quando subiu o governo, há dois anos, disse que iria recuperar a economia do país. E com a economia mais forte, liberei para você o saldo das contas inativas do fundo de garantia. Depois tivemos os primeiros saques do PIS-PASEP, dinheiro que foi direto para o seu bolso. Agora são mais 39 bilhões de reais que vão ajudar os brasileiros a pagar uma dívida, fazer uma viagem, comprar um móvel novo para sua casa ou até poupar esse recurso para outro momento mais para frente. Fico feliz em dar essa notícia porque vai melhorar a sua vida e vai ajudar a melhorar ainda mais a economia do país. Meus cumprimentos a todos. Grande abraço. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, realiza esta semana a quarta reunião do ano para definir a tendência da taxa básica de juros, a SELIC. Atualmente, a SELIC está em 6,5% ao ano. Uma doença grave, contagiosa, que pode até levar à morte. Estamos falando da poliomielite. O Brasil não registra nenhum caso há 29 anos. Mas agora, com o registro de um caso na Venezuela, o Ministério da Saúde reforça o alerta aos pais para que levem seus filhos aos postos de vacinação. De acordo com o governo, apenas 77% das crianças foram imunizadas. O ideal é uma cobertura de pelo menos 95%. A polio não tem tratamento específico e a forma mais eficaz de evitar a doença é a vacinação. As doses são dadas nos postos da Rede Municipal de Saúde para os bebês aos 2, 4 e 6 meses de vida. Também é necessário que os pais levem as crianças aos postos para imunização em todas as campanhas nacionais. Para a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a cobertura contra a doença está inferior à meta do Ministério. Hoje nós temos uma cobertura em nível nacional de 77%. Como eu havia colocado, muito baixa, uma vez que a nossa recomendação é de 95%. Mas se nós estatificarmos essa cobertura para os municípios, nós ainda encontramos os municípios com uma cobertura em torno de 50%. Ou seja, 50% das crianças daquele município não foram devidamente vacinados. E é exatamente esse o risco que nós corremos. Se nós não tivermos elevado as coberturas vacinais, essa doença que já deixou de existir no nosso país há 29 anos pode voltar a cometer as nossas crianças. A polio atinge com a maior frequência crianças menores de 4 anos. Os sintomas são muito semelhantes aos das doenças virais, como gripe, com febre e dor de garganta. Em alguns casos, o paciente apresenta também náusea, vômito, constipação, dor abdominal e raramente diarreia. A forma paralítica da doença pode causar sequelas permanentes nas pernas, com perda da força muscular e dos reflexos. Além das dificuldades para andar, a polio provoca insuficiência respiratória e, em alguns casos mais graves, pode levar à morte. É uma doença muito grave e que, felizmente, graças à ação de vacinação no nosso país, com elevadas coberturas vacinais, ela já não existe há 29 anos. E é isso que nós queremos, fazer com que as nossas crianças do presente não tenham a doença que aconteceu no passado. Para evitar que o pequeno Antônio pegue alguma doença grave, a bancária Isabela não esquece de manter a vacinação em dia. A gente tenta sempre seguir o calendário bem direitinho, para não ter problema na saúde dele. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.